E a Prefeitura de Governador Valadares divulgou nesta semana um decreto de licitação para a implantação do sistema de estacionamento rotativo. É, lá vem o Lamonim, olha pra mim, o Lamonim, olha pra mim. A Zona Azul está suspensa há quase quatro anos na cidade e o decreto é um dos primeiros passos para o retorno do serviço. Vamos ver aqui na reportagem, balança. O decreto prevê regras para a contratação de serviços técnicos para a execução de regularização fundiária, ou seja, uma empresa para executar as atividades de regularização e fiscalização do sistema rotativo, conhecido como Zona Azul. Nas ruas do centro da cidade, a população indica sinal positivo ao retorno, mesmo sabendo que irão precisar colocar a mão no bolso. Organiza mais o trânsito, né? Apesar da gente pagar uma taxa, acredito também que esse recurso deve ir para alguma instituição, né? Então eu sou a favor. Maior dificuldade no centro de Valadares hoje é encontrar vagas. Cobrando assim sempre é bom, né? Voltando de novo, né? Pra cobrar, eu acho certo. Eu sou a favor, porque aí tem mais a organização, eles abrindo, a pessoa não invade tanto igual que está invadindo, você entendeu? Então é uma coisa muito boa. Mas há também quem não concorde com a tarifação. Pra voltar eu não concordo não, porque é rapidinho, você encosta a moto aqui, vai ali, rapidinho, chega e tem que pagar, eu acho que é 1,50, né? Eu acho muito caro, nunca penso não. Isso não influi em nada, não. Não melhora nada sobre isso. O estacionamento rotativo Zona Azul está suspenso desde 2020 na cidade. De acordo com o decreto, caso retorne, estão previstas a criação de aproximadamente 4 mil vagas de estacionamento rotativo na região central da cidade e em outros pontos estratégicos. Inicia-se na área central, no eixo central e entra bem pouco em alguns bairros que são do entorno da área central. Por exemplo, a Avenida Brasil, ela sai do centro e já entra no Santa Terezinha, ali naquela parte que ela estreita. Então pode ser que em alguns locais que são bairros e não o centro, vai ter a sinalização. De acordo com o Ministério de Transportes, a cidade de Governador Valadares conta com uma frota de mais de 150 mil veículos desde o último levantamento em novembro de 2023. O gerente de operações e fiscalização da cidade destaca a funcionalidade e a necessidade da Zona Azul no município. O Zona Azul, ele existe para democratizar o uso do espaço público na área central. A nossa frota circulante, ela cresceu muito, né, de Valadares, a gente recebe muitos veículos da região e o centro tem apenas 2 mil vagas, né, no microcentro da cidade. Então é uma democratização de uso do espaço. O decreto é o primeiro passo para implantação do serviço, que ainda não tem previsão de retorno na cidade. Não tem previsão para cobrança do Zona Azul ainda. O decreto que foi publicado, ele ainda é uma das etapas, né, que a lei de licitações, a lei 14.133, lei federal, exige para que o município possa implantar o sistema ainda. As etapas são várias. Isso depende de todo o trâmite administrativo da prefeitura, do setor de contratos, também da eventual empresa que vai ganhar. A empresa ainda tem que fazer toda a adequação da sinalização viária, pinturas, tudo que for necessário e exigido na legislação federal. De acordo com as informações disponíveis no decreto 12.086, o estacionamento rotativo funcionará de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã às 6 horas da noite, com possibilidade de pagamento digital. A empresa vencedora vai ter que disponibilizar um aplicativo, com certeza poderemos ter outros meios de pagamento para facilitar para aquele condutor que é idoso, para aquele condutor que tem dificuldade com o aplicativo, com o smartphone. Então, tudo isso vai estar à disposição aí para o condutor. Como disse aí, o entrevistado é uma das etapas, né? Vamos aguardar as outras etapas, né? Até chegar aí na finalização. Vou fazer uma pesquisa de estúdio. Você é favorável quanto, Lamonier? Outra! E você, Nike? Outra! É... Não, mas a opinião é dividida mesmo a respeito dele. A democratização do espaço público foi a expressão que ele usou ali, né? É uma democratização do espaço, por palavra difícil, né? É porque a pessoa às vezes chega na vaga ali, ó, 6 da manhã, deixa o carro lá, pega só 19 horas. Aí também não dá, né? É... Agora, a questão é... A minha implicância com o Zona Azul é que você não tem segurança nenhuma ali não, tá? Se acontecer alguma coisa com o seu carro, não tem segurança nenhuma não. É... E sem contar que é o preço, né? Vamos ver que preço que vai ser isso lá para frente aí. Você vai ter desconto para pagar no Pix, né? Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Estava há quatro anos suspenso, né? E aí